Nós temos a data prevista, sim. Os professores que foram atribuídos para o início do ano letivo de 2015 estarão em reunião pedagógica para a formação do planejamento anual segunda-feira na Escola Bom Jesus com todos os professores. E terça-feira cada escola está planejando também a sua escola dentro da sua unidade escolar. E quarta-feira, portas abertas para receber os alunos. Então, quarta-feira, os pais podem ficar preparados para enviar seus filhos à sua escola, é isso? Com certeza. Quarta-feira, porta aberta para receber os alunos do primeiro ao nono ano. Tanto escola quanto creche. Lembrando, segunda e terça, planejamento com os professores. Como a atribuição terminou hoje, não, a atribuição estará terminando amanhã, sábado. Então, eu preciso de segunda e terça para planejamento de aulas dos professores que estão sendo atribuídos agora. E nesse ano letivo de 2015, eu quero parabenizar todos os professores que foram atribuídos. Sejam bem-vindos ao quadro de funcionários da educação, da Secretaria Municipal de Educação. E em nome do prefeito Assis Raup, que sejam bem-vindos. Vamos ser parceiros, nos procurem em todos os momentos que precisarem para estarmos vendo os nossos direitos, nossos deveres, para que possamos fazer um ano letivo bom para os nossos alunos. E também desejar aos alunos a boa-vinda às aulas, quarta-feira que vem. Os professores estão satisfeitos, alegres com o novo contrato. E para receber eles de braços abertos e transmitir o conhecimento da melhor maneira possível. Bem-vindo a todos os professores, profissionais e alunos nesse ano de 2015. Diretamente da Secretaria de Educação, com imagem de Josué Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora. Legenda Adriana Zanotto